Chefe, a corrida vai começar em 20 minutos. Você não tinha preparado aquele grande plano pra hoje? Sim, meu cara. Eu preparei, mas eu não envolvi você nesse plano porque eu estava com medo de você estragar. Hã? Eu estragar? Sim, você estragar. Agora, nos meus planos, eu preciso ser mais cauteloso, porque o Hammer está prestando muita atenção em mim. Ele está começando a achar que eu sou suspeito, então eu tenho que ser cuidadoso. Mas hoje o plano é muito bom. Há a prova de falhas. Sei. Bom, deixa eu te contar. Estou planejando isso antes de anteontem. Bom, digamos que eu mexi no box do Chick Hicks e eu coloquei alguns pneus podres e furados e também troquei a gasolina por gasolina podre e estragada. Então, hoje, ao invés de ele fazer kachuga, ele vai fazer kabum! Ótima piada, chefe. Obrigado. Ah, e aí, Estevam? Está sentindo o cheirinho da vitória do Chick de hoje, hein? Bom, para falar a verdade, eu estou sentindo um cheiro podre nos seus pneus. Ah, o que você comeu hoje de manhã, hein, Chick? Ah, que droga! Você só dá... você só dá energia negativa. Eu vou ganhar essa corrida e ponto final. Ah, ele não aceita crítica. Chick Hicks é o último corredor a se posicionar lá na pole position junto de Dudgy e McQueen. Hoje será uma corrida intensa, até porque temos a volta do Strip Weathers nas corridas. Sim, ele já está pronto para voltar. Bom, e sobre o Kau, os dois vão revezar. Por exemplo, essa corrida é o rei que corre, a próxima será o Kau. Então, que comece essa bagaça logo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bota em prensa, corre! Tio, você ainda não está totalmente curado do seu acidente. Tem certeza que vai querer correr? Confia em mim, Kau. Eu falei com o Tex e ele me deu um voto de confiança. Aí, Chick, sabia que é falta de educação soltar gases na pista? Que gasolina é essa aí que você está usando, meu fio? Está estragada. Melhor você arrumar uma outra. Eu não estou com gasolina estragada. Você está sim. Não estou, não! Ai, ai, Kim. Ouvi falar que o seu patrocinador está criando a nova fórmula da nitroade, hein? Quando eles acabarem, me peça um pouquinho de nitro. Estou precisando, hein, meu fio? Preciso de umas vitórias no meu currículo. Sem chance, Relâmpago Macuinha. Aí, rei, está sentindo um cheirinho de nostalgia aí no ar das corridas? Sim, Relâmpago Macuinha. Mas não muito com os pneus podres do Chick aqui atrás. Ei, meus pneus não estão podres! Hoje o Dud não está com muita paciência. Pelo jeito ele quer ganhar posições mesmo. Já está entre os líderes, junto de Chick, rei e Macuinha. Aí, Chick, eu estava olhando aqui nos boxes e parece sim que os pneus e a gasolina estão estragados. Mas eu tinha certeza que eu tinha trocado eles hoje. Tarde demais para dizer isso, Estevam. Agora estou perdendo posições. Vou perder outra corrida de novo. Não! Aí, Estevam! Fala, Cal. Eu tenho um pouco de gasolina reserva aí. Quer emprestada? Você não se importaria? Não, pode ficar. Eu ajudo a todos que puder. Pits, topo! Aí, Cal, valeu! Chick, o Cal emprestou um pouco de gasolina. Vem para os boxes. Nós vamos trocar essa gasolina agora. Rápido, rápido! Bota a gasolina! Alex! O Chick pegou a gasolina emprestada do Cal. Não se preocupe, meu caro. Eu disse que já cuidei disso. Eu também envenenei a gasolina do Cal. Como eu digo, eu estou sempre um passo à frente. Você não sabe dar risada de vilão. Quem liga? Aí, Chick, trocou a gasolina? Troquei. Por quê? Porque de cheiro podre, você soprar cheiro de queimado. Muito engraçadinho, Ponte! Estamos no momento dos finais da corrida. Qual será o resultado final? Com Dud, Rei, Chick, Brick e McQueen na liderança? Quem será o vencedor? Essa está bem esquentada, hein, Daryl? Sai daqui, seu velhote! Essa não! O Rei foi acidentado de novo. É, mas pelo menos não foi tão grave que nem da última vez. Chick, tome cuidado! Por quê? Você está soltando fumaça! Acho que você vai explodir! Bom, se eu for explodir, vou explodir com o estilo. McQueen perde o controle, mas ganha novamente. Volta final. Dud, Chick, lado a lado. E McQueen logo em seguida. Aí, Dud, dessa vez eu não vou deixar barato. Parece que o McQueen se enligou da última corrida. Mas presta atenção aí, Daryl. Estamos perto da linha de chegada. Coloca a câmera aí, produção. A corrida acabou. Mas que final foi esse? O motor do Chico estourou. Chico, você está bem? Eu já estive melhor. Você explodiu o motor! Como você ia estar bem? Então por que perguntou, idiota? Também não sei. Calma aí, Chick. Não fique triste. Pelo menos você ganhou a corrida. Ganhou na humildade, na limpeza e não na sujeira. Muito engraçado, Estevam. Não está vendo que eu não estou bem? Ah, eu estou sim. Nossa, Cruz. O treinamento de hoje foi bombástico. Está pronto para a corrida de hoje à noite? Estou. E para dar uma surra no Storm? É assim que se fala, Cruz. Aí, olha lá a Praça da Vitória. Parece que os veteranos acabaram a corrida. Vamos ver o resultado, Cruz. Bora lá, Danny. Sra. McQueen. O que está acontecendo? Onde está o Vitorioso? O Vitorioso queimou o motor. Hã? O que está acontecendo? Todo mundo está criticando o Sr. Hammer. Estão dizendo que foi ele que está sabotando os carros. Eu sabia o tempo todo. Foi você que obrigou o Todd Marcos a acidentar o Ray e o Cloud. É, eu nunca achei que o meu chefe faria isso. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Eu estava até fazendo uma busca do sabotador com o Danny. Isso é verdade. Se quisermos continuar a Copa dos Veteranos, teremos que ter um oficial mais limpo. Concordo. É, eu também. É protesto. É guerra. Calma, pessoal. Não precisam gritar nem brigar. Eu tenho uma solução. Já que o Hammer está sendo acusado de ter sabotado os carros, por que não fazemos uma nova eleição? De um oficial da Copa Pistão dos Veteranos. Precisamos de alguém limpo para cuidar desse evento. Quem concorda aqui? É, eu concordo. Eu também. É, protesto. Calma, calma. Eu acho que... Não querendo me gabar, mas eu seria o melhor chefe da Copa Pistão aqui. Quem aí concorda? Sim. Votem no Alex Wilson. 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 Alex Wilson? Engraçado. Juro que já ouvi esse nome alguma vez. É. Acho que eu também já ouvi. Lembrei. Foi no livro da história de corrida da Octane Game. Como assim? Lá dizia que ele foi um antigo patrocinador da Octane Game. Antes do Billy Oil Changer. Vamos buscar mais informações sobre ele. Vamos procurar o Billy. É, boa ideia, Sr. McQueen. Vamos logo. Continua no próximo episódio. Tchau, tchau.